9 horas e 10 minutos em Mato Grosso do Sul, estamos entrando aí na segunda hora do jornal CBN Campo Grande dessa quarta-feira, 15 de junho de 2022. Menos imposto, mais emprego. Oferecimento Cinde Fiscal MS. Hora da nossa coluna com Clauber Aguiar, diretor do Observatório Econômico do Cinde Fiscal. Clauber, bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, Dani. Alegria minha poder estar mais esta manhã aqui com vocês, falando sobre menos impostos e mais empregos. Esse é o nosso objetivo. Clauber, a Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem o texto base do projeto de lei complementar 18 barra 22, que limita o ICMS sobre a energia elétrica e os combustíveis. Quais serão os impactos para as finanças do governo estadual e para a sociedade? Bom, Dani, você já entrou direto na pauta hoje. Já coloquei aqui o nosso agradecimento. Não posso deixar de lembrar da nossa diretoria, do Cinde Fiscal, e do nosso presidente licenciado, Chiquinho Assis, que se descompatibilizou do cargo, em função também desse projeto que é alvo desse programa. A gente está discutindo com a sociedade a questão de possibilidades, soluções possíveis para a redução dos impostos de carga tributária, porque nós acreditamos que isso está diretamente ligado com a geração de empregos. É isso que a nossa população precisa. Dani, falando sobre a PLP-18, que tramitou ontem, foi aprovada ontem em Brasília, tema que a gente já havia abordado na semana passada, o impacto que a gente espera, mensura aqui para o Estado, é uma redução da ordem de 600 milhões, talvez até pouco mais que isso, juntando com o que o Estado vai perder de arrecadação no setor de combustíveis, no setor de comunicações, transporte e também energia elétrica, que hoje a gente separou o dia para verticalizar um pouco dentro desse tema, falando dos impactos em cima da energia elétrica e o que é possível a gente propor de redução de carga tributária nesse setor, que foi alvo da PLP. No setor de energia, já pegando o gancho nessa linha, a gente aguarda também uma redução da ordem de 40 a 50 milhões no setor aqui para o Estado. É o que a gente espera de impacto com relação a essa PLP-18, negativo para o Estado. Por falar em PLP-18, eu queria só complementar aqui a informação, ela foi aprovada pelo Senado, pela Câmara dos Deputados, esse texto base do projeto que limita as alíquotas do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, que é um tributo estadual aí, então limita sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Pelo texto, esses itens passam a ser classificados como essenciais e indispensáveis, o que proíbe Estados de cobrarem uma taxa superior à alíquota geral de ICMS, que varia entre 17% e 18%, a depender da localidade. Cláudio, então, todos os Estados devem perder com essa medida? Perder em arrecadação, né? Dani, com certeza, isso vai gerar um impacto negativo na arrecadação de todos os Estados, isso já foi mensurado, não só pelo governo federal, pelos Estados, a própria iniciativa privada, a imprensa vem acompanhando isso, isso vai gerar, e o que para mim, na nossa ótica ali, nas nossas discussões internas do Sinto Fiscal, o que é grave nisso, não a busca pela redução da carga tributária, isso é necessário, isso é tema que já ocorre no Congresso há anos, não só reduzir, mas também simplificar a tributação no nosso país, mas a forma que isso está sendo feito, isso que preocupa, porque a gente fala de pacto federativo, então, em certos momentos, Brasília, dando um sinal para a sociedade, toma ações, a revelia da participação dos Estados nessa discussão, e de uma forma, vamos colocar aqui até um pouco atropelada, nós somos a favor da redução da carga tributária, temos propostas para isso, vamos falar um pouco disso hoje também, mas dentro de um estudo, atentos à lei de responsabilidade fiscal, e dentro dessa PLP específica, a preocupação maior é a quebra do pacto federativo, porque o ICMS é um imposto estadual, quem legisla é o Estado, o Estado tem que estar atento às suas necessidades para cumprir o seu papel social. E vem o governo federal, então, fazendo aí uma imposição, até o fim do ano, tem isso também, a gente tem um ano de eleição. Exatamente, uma PLP que tem prazo, que você citou agora de dezembro, para promover uma compensação, dentro dessa perda que os Estados estarão observando. Mesmo tendo compensação, os Estados perdem. Então, essa compensação, eu vou citar aqui o exemplo também, de quanto tramitou em Brasília, a lei do Simples Nacional. Essa PLP específica, ela já trata de mais de 50% da arrecadação dos Estados. Quando você junta arrecadação do setor de combustíveis, comunicação, energia elétrica, transporte, a gente já está falando praticamente de metade da arrecadação de um Estado. E isso com uma influência direta, vindo de Brasília, sem ouvir com calma todas as ponderações que os Estados tendem dentro do tema. No passado, algo semelhante aconteceu, quando foi aprovada a lei que implantou o Simples Nacional. O objetivo era simplificar a tributação, também reduzir um pouco a carga tributária, que incide sobre pequenas e microempresas, com faturamento mais reduzido. Só que naquele momento, essas empresas que poderiam estar buscando enquadramento nessa modalidade do Simples Nacional, representavam mais de 80% das empresas do nosso Estado. Então, de um mês para o outro, mais de 80% das empresas ia ter uma redução brutal da carga tributária que era praticada. E como é que ficava a lei de responsabilidade fiscal? O Estado para cumprir a sua finalidade. Então, isso era um problema que, no apagar das luzes, antes da aprovação da lei do Simples Nacional, conseguiram colocar no texto um dispositivo onde toda a tributação de forma antecipada, como é o exemplo que a gente comentou aqui na semana passada, da tributação por substituição tributária, que é uma forma antecipada de cobrança do imposto, poderia ficar de fora do modelo do Simples Nacional. Aquilo salvou. Caso aquilo não ocorresse, o Estado quebrava. E agora, com a PLP-18, é louvável a iniciativa do Congresso, dos deputados, do Senado, é louvável. Essa discussão é importante. Estamos vivendo um momento de inflação, de período de inflação, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, em decorrência de pandemia, em decorrência da guerra na Ucrânia, da oferta de produto no mercado. Enfim, isso é fato. Então, o poder público tem que se mobilizar. A iniciativa é louvável. A forma é que preocupa. A quebra no pacto federativo para poder passar uma reforma tributária fatiada, que é isso que a gente vem observando nos últimos anos, Brasília não consegue mobilização política para aprovar o texto adequado para uma reforma tributária. Isso vai acontecendo de forma fatiada, mas sempre com prejuízo, no caso específico dos Estados. Agora, eu falei aqui do Estado, porque nessa redução que aqui no Estado, que a gente está prevendo de mais de 600 milhões de perda de arrecadação, desse CMS, a gente já tira 20% que é do Fundeb. 20% já sai do Fundeb. Então, veja o impacto na educação. Do que sobra, 25% tem que ir para o fundo de participação dos municípios. Então, os 79 municípios aqui do Estado também estão com uma previsão de perda de arrecadação. Um dinheiro que o município entrou o ano já contando no orçamento, para as suas despesas, para a sua função social. E aí o impacto vem para quem ganha a eleição. Não é nem tanto para quem está saindo, mas para quem vai entrar vai sentir... Agora, a gente está falando aqui de energia elétrica, enfim, de outros setores também... A primeira edição celebrou o aniversário dos 34 anos de emancipação. Já citamos gás natural, comunicações, transporte coletivo, combustíveis. Eu queria que você começasse falando da energia elétrica. Então, dada a relevância do setor industrial para o crescimento econômico do Estado, quais são os impactos do custo de energia elétrica na produção industrial, quais medidas o governo estadual poderia adotar para atrair mais indústrias para o Estado, e que você falasse também em relação à arrecadação de ICMS no setor de energia no Estado. Enfim, começasse fazendo uma análise pela energia elétrica aqui em Mato Grosso do Sul. Excelente, Dani. Dentro desse tema, energia elétrica, o síndio fiscal também tem propostas, dentro de uma análise técnica do segmento, para a redução dessa carga tributária. Isso fala qual a importância da energia. Hoje o mundo não é mundo sem energia. Sem a energia vinda do petróleo, sem a energia vinda dos biocombustíveis, e sem a energia elétrica necessária, não só para a população, para o nosso uso diário, mas também para o comércio e também para a indústria. Então, para o desenvolvimento de um Estado, a Energente divide ela entre geração, distribuição, digo, geração, transmissão e distribuição. Geração, a matriz principal nossa hoje é a hidrelétrica do país, mas você tem a biomassa, você tem a fotovoltaica, você tem a eólica, que vem crescendo essas energias limpas no nosso país. Agora, a transmissão, de onde ela é gerada até o consumo, esse é o gargalo não só de Mato Grosso do Sul no país. Por que nós temos no nosso Estado uma área territorial tão grande e vazios demográficos, que você poderia estar implantando ali em indústrias, e você não consegue implantar ali um parque industrial expressivo, que possa gerar emprego, que possa gerar renda, desenvolvimento naquela região? Justamente por causa da transmissão. A gente observa aqui no Estado uma concentração das nossas indústrias, grande parte delas, ou aqui na capital, ou na região ali que margeia o Rio Paraná, em função das nossas hidrelétricas que temos ali no Rio Paraná, onde estão as principais linhas de transmissão, não só que atendem ao nosso Estado, mas todo o Sudeste, Centro-Oeste. Então, os parques industriais, as maiores indústrias, nessas regiões. Então, a distribuição não é o gargalo. O gargalo está na transmissão da geração de energia. Aí a importância disso. O que nós temos hoje no Estado? Setor sucro-alcooleiro, mas a energia básica para uma usina não é a elétrica diretamente. E a gente ainda tem que dividir com o restante do país. A gente até produz aqui para o nosso Estado, mas aí vai para um sistema de distribuição para todo o país. Exatamente. E aí, pegando essa linha, você falou de distribuição, nós temos aqui quase fronteira com a Itaipu binacional, que é uma das PRI, já foi durante muito tempo a maior hidrelétrica do mundo, depois perdeu lá para a chinesa. Mas, enfim, pegando essa linha de distribuição nacional, dentro desse tema específico da energia elétrica, de redução, não só da carga tributária, mas da tarifa agora específica, a Itaipu, em 2023, encerra o pagamento do financiamento da construção da usina. E esse pagamento, que foi feito pelo BNDES, lá atrás, quando foi criado a Itaipu binacional, consome hoje cerca de 70% da receita que é gerada pela Itaipu. E esse pagamento termina em 2023. Então, o que isso vai possibilitar já a partir do ano que vem? A gente está falando de reduzir custos de energia elétrica. 70% vai deixar de ser pago. Isso poderá retornar, não só para o nosso país, mas para o Paraguai, com reflexo direto na redução da nossa tarifa de energia. Falando de desenvolvimento a partir da energia, o Brasil, até Mato Grosso do Sul, perdeu agora, até o passado recente, muitas indústrias, muitos estabelecimentos comerciais foram para o Paraguai em função do custo da energia elétrica. E é aí que eu vou tocar de novo em menos imposto, mais emprego. O custo da energia elétrica no Paraguai, em função deles não terem uma demanda grande, porque metade da energia é deles, custa metade do valor da energia aqui no Brasil. E eles criaram lá o projeto, na época, chamado Maquila, para atrair indústrias para lá, dentro desse pilar que era o custo da energia elétrica. Então, veja a importância da energia elétrica para a industrialização de um país. de um país. Agora, bom, a gente começou, então, aqui o nosso bate-papo falando aí sobre esse projeto de lei que vale para combustíveis, gás natural, comunicações, transporte coletivo, enfim, energia elétrica. Esses itens são essenciais e, por isso, o imposto não pode ultrapassar os 18% pelo texto. Tá, essa é uma proposta aí nacional que vem sendo debatida. Agora, para encerrar aqui, eu queria te fazer uma última pergunta porque a gente sabe que o Sindio Fiscal lançou no mês passado um pacote de propostas que visam preparar a Secretaria de Fazenda para os desafios que o próximo governo eleito irá enfrentar. Então, temos uma proposta nacional em andamento aí, você já expôs a sua opinião sobre ela, disse que acha que não é o melhor caminho. Qual é o melhor caminho, segundo o Sindio Fiscal, para que a gente busque minimizar os impactos da tributação para o setor de energia? Setor de energia. Eu vou citar de início que o governo atual, o governador Azambuja, que também tem uma gestão proativa nessa linha, ele já criou, desde o ano passado, um projeto buscando beneficiar a população de baixa renda. Aquele consumo de até 200 kWh a mês. Mais de 152 mil famílias hoje estão dentro desse programa, o Luz Zero. Programa que beneficia essa população de baixa renda. Mais de 152 mil contribuintes hoje têm a conta zerada. Então, não tem ICMS, ICMS é zero. O governo já estava atento nesse sentido. Então, a PLP não tem efeito sobre essa população. Essa redução de alíquota da PLP, botando aqui no estado específico o teto de 17%, 17% já é alíquota praticada para o consumo até 200 kWh. Então, isso não tem efeito, não tem impacto. De 200 até 500, temos uma alíquota de 20%. Então, vai reduzir de 20% para 17%. E acima de 500 kWh a mês, a gente tem uma alíquota de 25%. Então, vai reduzir de 25% para 17%. só que, na prática, o que está acontecendo é a quebra da seletividade da função desse imposto. Porque esse imposto mais alto, ele está atingindo hoje a classe A e B, que é quem tem já um consumo maior. É aquele morador, é aquele contribuinte nosso que até tem recurso para investir numa energia fotovoltaica, que também estava incentivando a geração de energia limpa. Então, a seletividade do imposto está sendo quebrada. Está colocando todo mundo na alíquota de 17%, vai estimular a classe A e B a continuar consumindo mais. Porque a classe C, D e E já estava numa alíquota de 17%, mais que isso. Mais de 152 mil famílias já estavam com a conta zerada. Zerada. Então, isso, na prática, é o que está acontecendo com a PLP-18 no setor de energia elétrica. Comércio, indústria e produção também já pagavam os 17%. Então, não vai mudar em nada. A alíquota já era 17% para o setor produtivo, para a indústria, para o comércio. Não vai haver alteração. Então, na prática, só quem está perdendo com isso é o Estado. A quebra da seletividade do imposto, a classe A e B, é a única que pode comemorar nesse momento. E o síndio fiscal dentro disso? O que a gente vinha propondo? A gente vinha propondo nos nossos estudos com uma redução nesse setor de até 20% da carga tributária. Que isso, na arrecadação total do Estado, isso tem impacto de menos de 0,5%, 0,3%, 0,4% da arrecadação. É um impacto muito pequeno, fácil do Estado estar assimilando muito mais em tempo de saúde financeira e fiscal que a gente vive. E onde seria aplicada, então, essa redução? Justamente para incentivar o setor produtivo. Na indústria, no comércio, aplicar essa redução sobre as alíquotas que vêm sendo praticadas por esses setores. Eu citei ainda pouco aqui o exemplo. Não para todo mundo, mas especificamente por esses setores que produzem. Esses que produzem e que geram emprego. Esse é o foco. A gente ter uma política fiscal que possa estar gerando emprego, estar gerando renda. Eu citei o exemplo de uma Aquila que, em função do que era praticado em preço de energia, teve a capacidade de atrair várias indústrias aqui do Brasil. Tirou várias indústrias daqui e levou para lá, gerando esses empregos lá e não aqui. Então, isso é algo urgente. Enxergar a energia como fator de desenvolvimento, não só possibilitando a instalação de indústrias, mas tendo preços competitivos, preços que o empresário, olha para a planilha dele, tem indústria que 25, 30, até mais, por cento da planilha de custo está dentro da geração de energia. E se a gente consegue baratear esse custo dessa energia, a gente consegue fomentar a criação de mais indústrias com a geração de mais empregos. Criar esse ambiente para o desenvolvimento do Estado. Daí a importância. Muito bem. Cláuber Aguiar, diretor do Observatório Econômico do Sindio Fiscal, conversando aqui com a gente dentro do nosso quadro Menos Impostos, Mais Empregos. Cláuber, obrigada pela sua entrevista. Um bom dia. Eu que agradeço, Dani. Obrigado. Até a próxima semana. 9 horas e 29 minutos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho